Olá, seja muito bem-vindo ao canal Organizer. Eu me chamo Valeria Angelotti, sou personal organizer e no vídeo de hoje eu vou mostrar uma nova combinação da série Cama da Semana. Se você gosta desse tipo de assunto, já deixa o seu like aqui, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, não deixe de ativar as notificações de vídeo para você ser notificado de novos vídeos do canal e vamos lá conferir a nova combinação, mas primeiro roda a vinheta. Essa aqui é a cama para a próxima semana aqui na minha casa. Eu já utilizei esse cobre-leito em outras combinações da série Cama da Semana, foram três exatamente. Uma das combinações eu utilizei mostrando essa parte aqui que eu estou mostrando para vocês como predominante na cama. E as outras duas combinações eu utilizei esse lado aqui do cobre-leito com essa estama sendo a predominante em cima da cama. Então eu estou fazendo uma outra combinação com essa estama aqui sendo predominante para vocês verem a diferença entre uma combinação e outra com cores diferentes. Então se você não assistiu esses outros vídeos, eu vou deixar aqui em cima no card o link da playlist para você ir lá e conferir os vídeos da Cama da Semana e ver essas outras combinações. E aqui no box de informação eu vou deixar os links de cada um desses vídeos. Na primeira combinação, onde eu utilizei essa parte aqui do cobre-leito como predominante, eu utilizei o jogo de cama por baixo na cor cinza. Aqui eu já coloquei uma tonalidade diferente, coloquei o azul marinho. Nessa cama eu trabalhei várias tonalidades de azul em cima dela. O edredom, ele tem essa cor predominante, né, do azul e também do branco. Tem alguns detalhes em cinza, como vocês podem ver, mas a cor predominante dele é o azul e o branco. Então por esse motivo que eu escolhi trabalhar com cores diferentes, na verdade tonalidades diferentes do azul aqui em cima da cama. Para deixar uma cama mais azul, né, diferente da outra que eu dividi bastante. Eu misturei o cinza com um pouco do branco, coloquei, se eu não me engano, um ou outro detalhe em azul, não me lembro agora. Então para vocês verem que vocês podem trabalhar com diversas tonalidades da mesma cor em cima da cama, né, que fica um tom sobre tom, então fica bem legal, bem bacana. Para os travesseiros lá no fundo, eu utilizei uma capa de travesseiro numa cor de azul bem clarinha. Os travesseiros da frente, eu utilizei um azul meio intermediário aí, não é tão escuro, não é tão claro. As almofadas, eu utilizei essa aqui, que tem várias tonalidades de azul, também tem algumas tonalidades de cinza, mas a predominância é o azul. E na frente, eu acabei utilizando uma almofada preta. Mas eu quis dar um destaque para a cama e trazer um pouco também da tonalidade escura, já que eu utilizei uma roupa de cama que é mais escura por debaixo. Então eu quis realçar aqui na frente também uma tonalidade mais escura, para não ficar tudo muito claro, já que as almofadas aqui da frente são claras. E o cobre leito, por mais que ele tenha cores de azul e branco, também se torna uma cor clara, porque não é um azul tão forte. E essa cama é um exemplo que você pode misturar muita roupa de cama. Por quê? O jogo de lençol que vai por baixo é um conjunto, eu não usei as capas de travesseiro desse conjunto. O cobre leito também é uma outra roupa de cama à parte, nada disso veio junto. Ele tem as capas de travesseiro, mas eu não coloquei em cima dessa cama. Todas as capas dos travesseiros são avulsas, a capa da almofada também. E essa almofada aqui da frente, em preto, também veio com um conjunto que eu tenho de redom na tonalidade preta. Então, aqui tem uma mistura de vários outros conjuntos de roupa de cama. Então dá para você misturar bem, se você tiver da mesma tonalidade. E sempre está mudando e variando a decoração em cima da sua cama. Bom, espero muito que você tenha gostado de conferir mais uma combinação da série Cama da Semana. Então, se você gostou, curta esse vídeo aqui. Não deixe de colocar um comentário aqui embaixo, me dizer o que você achou da combinação. Ou então sugerir vídeos, enfim. Deixe um comentário aqui que eu vou adorar ler e responder ao seu comentário. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever. Ativar as notificações de vídeo que fica logo aqui embaixo no sininho, para você ser notificado de novos vídeos do canal. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Não deixe de me seguir nas redes sociais, principalmente no Instagram, onde eu publico todos os dias conteúdo referente à organização e decoração. Um grande beijo e eu vejo você num próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus